Olha o sacana do Lourinho aí, ó Salve, salve, galera! Só no talento Só no talento Eu não Nada do homem é assim Salve, salve, chá! Uhul! Resona aí, ó O treinozão aí, ó Ó o chá e o bravo aí no treino, moleque doido Uhul! Quem quer ganhar dinheiro é assim, doido Quem não quer, fica lá, ó Olha, olha, olha Olha ele Salve, madalha do lado Olha o Jui ali, ó Na motona, vai, Jui Alisão! Uhul! Olha, olha, olha Cabrador Cabrador É a jornada, meu carinho, velho Não foi, foi subir ali, né? Hã? Ele foi no couro É, não, eu soube toda hora Quem? Ah, não, se o cara não vim no embate, não sobe não Tchau, pai!